salve salve rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo do canal rapaziada acabei de firmar o carro do Vinícius rondeiro aí eu aqui encontro o Elton e o Enzo mano pai e filho olha a joia deles mano cara esse aqui só de você olhar é tipo racing mesmo né velho mas eu vou falar para você tá tentando é que eu falo é igual a obra da prefeitura nunca acaba mano é verdade Elton isso aqui nunca acaba olha esse Civic mano rapaziada o espaço tá curto então eu não vou conseguir filmar assim com muito espaço eu vou tentar filmar um pouco do projeto para vocês envelopado Olha isso aqui olha esse projeto mano que diferente o envelopamento as rodas diferente mano cara esse aéreo aqui ó isso aqui sim que tem tema isso aqui é tipo uma identidade do carro mas vamos lá eu quero entrevistar falar pai e filho porque aqui tem história meu irmão já falei seu nome mas se apresenta para o canal eu sou o Elton e esse aqui é o filhote o Enzo mano primeiramente desculpa incomodar eu sempre falo isso aqui mas peguei vocês aqui no encontro aqui da Invictus aqui ó de segunda-feira e aí eu parei eles aqui para a gente poder contar um pouco da história deles aí Elton eu sempre pergunto para todo mundo mano porque Civic e como que esse carro chegou para você velho conta um pouco da história para gente mano cara 2004 o filho já até falou bicho eu peguei meu primeiro Civic cara e aí começaram a me mostrar o que eu tinha no carro eu não sabia não era isso era outro não era um vermelhinho 96 automático e eu gostei do carro demais cara troquei por um cupê depois esse 93 é dessa geração não é daquela primeira geração aquela do Velozes Furiosos mesmo aquela do filme mesmo né sim na verdade ela é a quinta geração do Civic né essa é a sexta geração aí tá vendo tá aprendendo depois daquele vermelhinho eu troquei num cupê que é realmente do filme e veio e hoje é mosca branca aqueles carro hoje em cara hoje tá difícil de encontrar e na época veio um monte de acessórios junto com o carro veio todo o body kit do carro veio os bancos concha painel veio cara veio todas as coisas para poder turbinar só não veio a turbina o motor do carro tava desmontado falando de cabeça depois meu pai faz parte ele nasceu e por incrível que pareça cara era uma nossa muito era muito complicado minha esposa entrar num carro com ele de colo é banco concha é isso que a gente fala é um carro tipo assim para a família não tem conforto nenhum sem conforto conforto zero ela sofreu muito e aí e a cerâmica então a cada um mês e meio tinha que arrancar um cilindro e mandar recuperar então assim era um Civic já praticamente um era bem um projetãozão mesmo para a época era isso daí foi em 2006 foi em 2006 que eu peguei o carro cara tem quase vamos colocar quase 20 anos isso já quase vamos dizer é uns 15 anos mais ou menos mais ou menos mais ou menos e aí quando chegou em 2010 não aguentava mais vendi o carro e aí eu falei vou pegar o outro para não me dar mais dor de cabeça e por incrível que pareça cara eu consegui que foi essa joia aqui na época ele era um foi em 2011 eu acho ele era um ex do jeito que eu queria azul não queria banco de corpo eu não gosto de banco de tecido automático o carro de velho mas quando você é mordido meu irmão não vai ficar carro de velho a ideia era para ser um carro normal era o meu carro do dia a dia depois o carro era muito novo carro tinha em 2011 tinha cinquenta e quatro mil foi no carro zero peguei muito zero que ano que esse Civic o Elton 99 cara isso aqui você pegou em 2011 com cinquenta mil meu ele é muito pouco rodado mesmo então carro que tinha tipo já tinha uma procedência boa então e até hoje graças a Deus carro nunca me deu problema só só melhoria vai fazendo surpreende no carro aí vai melhorando tem que rodar sabe o que eu falo carro na garagem não faz história velho e tipo tem que botar para rodar e aqui eu vi que tem bastante coisa aqui mas assim Elton você pegou em 2011 quando você a quando que a será o bichinho atacou e falou assim eu vou ter que trocar algum treino esse carro aqui então cara em dois mil e dezessete ele começou a entender um pouco mais das coisas e aí ele começou a querer a gostar dele gostava do carro sempre gostou do carro do carro não falou nem pai nem mãe tá de sacanagem então mandando a ver a gente mano você não tem jeito né velho e a minha esposa pegou e falou só quer saber uma coisa é parece que ele gosta deixa o carro ver o que ele quer fazer e vai fazendo aos poucos cara isso daí não parou neste então de 2017 para cá foi quando você pegou no projeto mesmo isso vem fazendo devagar vem fazendo e fazendo tudo que tá no carro é coisas que ele quer para fazer só que assim a gente entrando um bom senso de falar eu vou ficar legal não não vai é isso aqui não porque entra naquela balança nós estamos falando do 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 Enzo tem 16 anos 15 anos e você tem não é vai ter que contar que a idade então é que entre as vezes ele pode falar não quero isso mas você fala realmente segue vai ficar bom no carro e tem que ter aquele aquele bom senso mesmo né entendi mas não faz como fica não fica esse carro a gente tenta fazer o máximo de coisa em casa é a melhor coisa velho você tá aprendendo como se deve fazer irmão sério sério tava com a pintura queimada não tinha dinheiro para pintar porque nunca sobra né sim a gente pegou e deu a primeira vez de azul vocês mesmo foi vocês dois na garagem de casa na primeira vez mas eu e minha esposa família olhando mas um envelopamento azul não era isso era outro era outra cor era uma outra cor só que aí que tá você aprendeu no erro da primeira vez foi aí na segunda você já foi já ficou bom ficou bom entendi olha agora foi no meio do ano passado né foi no meio do ano passado já precisava dar uma renovada e aí minha esposa ficou um pouco de lado ele participou mais a gente pô vamos fazer era para ser laranja é eu daí já de laranja 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 e eu vi essa outra tonalidade aqui no no nenhum outro carro no catálogo é a mesma cor da 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 solange é verdade a mesma cor da solange mesmo e ficou lindo demais só que assim vocês fizeram beleza se fizeram a plotagem do carro mas os detalhes foram vocês também que fizeram aonde tirar essa ideia a gente pegou de uma m3 caraca ficou desculpa desculpa falou 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 ficou muito foda velho eu não gosto de falar muito palavrão mas sai sem querer vocês viram uma m3 com esse design na lateral e falou vamos fazer eu gostei projeto de um desenho na gringa e a gente falou vamos colocar não vi nenhum lugar um carro desse jeito aqui ainda fora da caixinha é diferente é isso mas eu não sou muito chegada mesmo entendeu eu tento diferenciar um pouco mas isso que diferencia dos projetos hoje você encontra vários carros iguais não desmerecer no carro de ninguém mas se vê ó que nem o carro do vinho mesmo ele fez ali a parte do cartoon olha que a diferença do rolê você tá entendendo é um negócio que é diferente e aí nossa ficou lindo de verdade é por isso que eu falo gente às vezes você não tem que se apegar muito a eu sou eu gosto de ronda tem que ser só ronda não olhou uma foto de uma m3 viu o desenho falou vou fazer e olha como que ficou no carro meu ficou muito estilo japonês cara ficou bem jdm de verdade cara e a ideia do capô já tinha desde o outro já era assim também do outro então esse envelopamento tem bastante tempo mesmo então tirou tudo e refez de novo e fizemos tudo de novo cara olha eu e dessa vez foi eu e ele esposa não participou fez o trampo todo do envelopamento demorou muito para fazer esse trampo o cara é que é que tá eu sou muito chato demais cara detalhista é seu né velho tem que fazer bem feito né mano eu chegava do serviço à noite fazer uma peça no outro dia fazer outra peça e aí não ficava legal fazer de novo outra peça foi fazendo aos poucos eu acredito e ficou top eu vou falar para você negócio por experiência às vezes você paga para o cara fazer em um dois dias dois dias e não fica do jeito que ficou o carro seu feito velho de verdade não vou não tô puxando o saco não mas é verdade porque eu olhei aqui no olho aqui tudo bem acabadinho as dobrinhas tudo bem feita e olha isso aqui velho ficou lindo cara lindo de verdade parabéns alto parabéns para os dois mano mas vamos lá e essa frente aqui essa frente que ela já era original assim ou você fez alguma modificação nela a grade não é original né aquela já lisa que não tem a marca da Honda na frente né e se esse aerofo aerofo não isso aqui é um front lip né o cara que traz peça para gente original sim ele trouxe para o carro o carro dele e quebrou quebrou esse aqui quebrou o outro cara e outro cara não tinha para você foi me daí ficou um ano lá em casa para tentar revendar e revendei e ficou perfeito isso aqui já é de uma edição esportiva do civic mesmo ou não para este ano para este ano mesmo que top velho os milhas já veio no carro mesmo também colocou também máscara negra ou tem projetor aqui impressão minha nossa mas a gente tá bem escurão mesmo a frente dele assim né olha o cara ficou muito legal o carro de vocês velho tá aí muito muito bonito mesmo agora vou te falar um negócio não dá gosto de você falar que fui eu fiz e outra alto hoje em dia cara a gente gasta dinheiro mas não tá ficando ele que a gente é é difícil encontrar um monte de obra hoje em dia cara eu falo porque eu me lasquei é sério mano é sério tá feio tá mas eu sou muito detalhista eu sou chato não tá perfeito não sou profissional não ganho a vida com isso sim é o hobby isso aqui é um hobby cara isso aqui é um hobby e aí faria de novo o bom de envelopamento é isso né porque você muda com o tempo né tipo vai chegar uma hora que você fala assim ah cansei aí pode vir laranja pode vir outra cor diferente aí dá aquela mudada e muda totalmente o carro né vamos lá que mano aqui é muita coisa para contar vou pegar por aqui que dá para gente pegar melhor roda e suspensão que você usa aqui elton roda é uma ce28 da race 16 ela é réplica de alguma roda japonesa ou você não sabe dizer ela é réplica da ce28 da ce28 entendi da da marca da race da race aro aro 16 mano isso aqui é uma roda esportiva e o carro macio não dá problema porque eu acho que normalmente quando escorra roda muito grande carro fica muito duro pneu que você usa aqui mas só que ela a não tem tem erro né velho esse carro que já foi para a pista ou só de de final de semana mesmo mesmo assim justamente porque a gente tá colocando na pista para fazer track day olha que você vai agora dia 1º dia 1º dia 1º eu tô lá você acredita um voltar lá dia 1º de voltar no box 16 volta lá aí sim rapaziada dia 1º então vocês vão ver o civicão rodando lá porque realmente eu fiquei sabendo que vai ter vai ter prova o dia inteiro vai ser o dia inteiro de corrida lá interlagos track day vai ter corrida também lá do campeonato paulista de de corrida olha aí ó aí ó pronto já vou me encontrar com ele lá dia 1º já tá até marcado já suspensão que você usa aqui você vai me mostrar não beleza pressão da mola pressão da haste altura você consegue regular aí sim cara e made in china ou made in china não desculpa made in japão foi importado isso aqui vi não olha a mecânica desse carro amortecedor aqui é tudo original sim esse amortecedor ele tem 24 ajustes como assim 24 ajustes esse amortecedor a gente trouxe ele o edinaldo trouxe para nós e fora sim ele tem ajuste da altura sim sim eu consigo regular pressão da mola e eu consigo regular pressão da haste carro mais macio mais travado para a pista por aqui caramba então então rapaziada para gente exemplificar isso aqui se hoje ele tá andando com ele consegue deixar o carro macio como se fosse um carro original se chegar dia 1º de mar lá interlagos aqui ó ele consegue travar direi a os amortecedores para deixar ele travado no chão para conseguir fazer curva e o carro não sair nas curvas é isso mesmo né caramba velho que legal hein que marca que é que você falou é corre over mesmo a marca dos amortecedores que a marca que que a marca do amortecedor qual mecânica desse carro aqui cara essa mecânica é assim ela é 1.6 original só que nós passamos no alto esse carro tem os bicos de 42 libros tem uma bomba da blazer de 4 bar tem um dosador e tem um remapzinho a gente usa nele a rondata que é a eu sei é tipo uma injeção meio que programável da da ronda mesmo original é plug and play nesses essas injeções né velho é bom que assim você trabalha é a reprogramação dentro do limite do motor para não ter quebra para não ter quebra mas tem vontade futura de fazer de colocar um caracolzinho aqui ou para você não aspirado já tá de bom tamanho vixe Maria é então você tava já tá preparando o kitzinho daqui a pouco o kitzinho já entra aqui então essa semana a gente tá até conversando eu e ele essa semana provavelmente já ia trocar a bomba colocar uma de oito é ele fez um cara ele com 15 anos já fez o remap desse carro e a gente tava vindo pra cá agora meu sem brincadeira tem que aproveitar a idade é cabeça fria cabeça vazia não é vazia assim não tem as preocupações que a gente mais velho tem aproveita velho aproveita que quando eu tinha idade dele era desse mesmo jeito eu virava o carro do meu pai de cabeça para baixo velho e você aprende fazendo na moralzinha no carro em casa e eu agora vou fazer uma pergunta mais de que vocês estão falando acho que vocês que vão terminar esse carro ou não ainda não né mas era uma ideia de se pensar em na moralzinha não é muito difícil se você for ver da a partir de desmontar mas eu coloquei como meta na minha vida que um dia pega um motor eu ainda desmonto e monta ainda eu sabe que é bom só que às vezes falta coragem agora na pista essas coisas tudo para gente poder curtir tudo que tem para curtir dele que eu sei que que tem uma hora vai parar é a hora que a gente vai abrir e ela fazer tudo certinho vai gastar vai gastar original quantos cavaleiros carro tem é hoje não hoje não chega mais 127 porque pede-se com tempo isso é o normal mesmo que perde mais um com a turbininha você consegue puxar quanto aí uma turbininha e chega uns trezentinho ó servindo 0506 que todo mundo fala que aquele que não dá quebra é outro carro velho original sem risco de quebra gente estão tendo aula de ronda hoje gente e é legal porque isso aqui ó isso aqui a galera tá conversando olhar com outros olhos que a gente tá valorizando velho tá valorizando de verdade olha que top possui uma interna seu carro lá rapaziada e outro detalhe que eu acho lindo de ronda é isso aqui ó esse capu de carro japonês velho se é louco dá licença aqui elton eu vou ter que fazer assim ó para não encostar no carro dele aqui ó eu vou dar licença o cara gostei dos bancos banco é concha mesmo é um samarino pô essa marca de banca que o pessoal fala que é bastante colocou alguma telona e aquele painel do carrozinho você já consegue ter tudo você consegue ter todo o painel do carro na tela ponto de ignição temperatura temperatura do ar o tps isso aqui é original mesmo também o som já vem aqui o ar condicionar também aqui embaixo aí vocês fizeram adaptação para colocar embaixo e esse aqui quando ele comprou ele era automático aí vocês mudaram para sua gente mesmo que vocês que desceram o câmbio e colocar o outro caramba aí sim e esses esses marcadores aqui que ele marca pressão de combustível óleo wide bend que marca a lâmpada pressão de óleo pressão de óleo aquele painelzinho de ronda que já viram aqui no canal e outros vídeos já também e aqui tem vontade de mudar aqui na internet desculpa a lâmpada aqui mas vai ter que vai iluminar cara por enquanto eu acho que nada aqui não tem muita vontade de mexer o negócio é ali embaixo do capô ali eu e ele combinou agora parar de mexer em estética e agora vai ser só no motor eu ia te fazer uma pergunta você tem 15 anos você começou a mexer começou a dirigir com quantos anos mano a não sei dizer mas faz tempo você começou pivete mesmo 11 mano que que seu pai significa para você meu irmão o velho corre com você mano aproveita mano aproveita porque eu vi ele ali ó ele na maior cama do mundo ele fala do projeto para você quem tá montando esse carro para você irmão aproveita de coração porque sempre tem respeito pelos mais velho porque mano olha isso aqui seu pai velho tá montando um ronda junto com você isso aqui isso aqui não tem preço mano se eu é uma pergunta beça que eu vou te perguntar vende o que esse carro um dia ou o enzo na minha parte não eu também acho que na parte seu pai também sabe porque que tem a mão de vocês dois mano aqui tem história de vocês dois aqui então dia primeiro então vou ver vocês lá interlagos arrebentando o civicão lá interlagos em você já correu você mesmo pilotando interlagos interlagos não já andei no aldeia da serra com esse carro como que andar com carro no track day mano ah é que assim eu tenho 15 anos né eu não não sou o melhor piloto mas a mas é com o tempo muito louca eu já fiz curso de Drift do João Barion já fez também isso então não vai parar por aqui não né velho que legal mano então interno aqui esse carro que é muito confortável nada não liga cara eu pego não liga porque a gente pega vocês vocês nunca imaginou que eu ia para uma casa de vocês hoje imaginou e é que eu contando um pouco da história mano obrigado viu enzo de verdade poder contar um pouquinho da sua história aí e do seu pai também para que tá apertado que eu não quero encostar no carro aqui não é não é porque tá bem encostadinho aqui elton eu contei todos os detalhes do seu carro meu irmão ele contou da interna ele falou um pouco da interna do carro ali contém todos os detalhes do seu projeto mano você e do moleque que o moleque até ficou um pouco emocionado indo cá ali é isso que eu tava falando para ele mano aproveita aproveita um pai que mandamos pelo que eu vi isso aqui é um projeto não vai sair da família nunca não vai sair da família nunca eu perdi o carro né o carro é dele é o carro é dele é isso aí e eu só tô aproveitando enquanto eu posso é verdade é verdade aproveitando enquanto pode porque isso aqui cara isso aqui tem uma história muito muito bonita mesmo mas é outro você me pergunta nos meus vídeos quem você agradece hoje esse projeto meu irmão cara cara tem uma pessoa que eu não posso deixar de falar nos vídeos que foi quem me colocou nesse mundo ele chama a Dilson e foi ele que me apresentou esse mundo esconda cara e eu nunca mais consegui sair ele saiu eu não ele saiu saiu eu não tanto é que tá passando esse negócio de pai para filho pergunta se ele quer outro carro não não vejo ele falar de outro carro a não ser os carros que eu não consigo eu sei mas é como é que fala é só trabalhar meu irmão é só ir para a luta que um dia você consegue conquistar não é verdade alto é cara mas o quanto a gente e o sexo divertido isso que hobby maravilhoso né tem mais alguém fora o adiós para agradecer minha esposa tem muita coisa é não esquece da esposa não você não entra em casa hoje aí patroa aí tem que ter paciência porque quem gosta de lasanha que nem a cara só dor de cabeça né ela vai ver o vídeo fala assim nossa até ele sabe é uma três o mesmo ainda mais agora apimentou o fim então você vai viver toda a sua vida vendo eles falando sobre ronda e corrida mas ela acompanha vocês também na loucura acompanha que bom que bom não é uma coisa ruim cara que legal mano que da hora eu que da hora mano tô feliz feliz demais poder contar um pouco do seu projeto e contar um pouco da sua história mesmo de coração obrigado pra gente conhecer desculpa viu a chave do carro tem até o nome dele já velho já era já tá no nome do menino já rapaziada elton de coração que Deus abençoe grandemente que a primeira gente vai se encontrar lá em telagos eu vou tá lá eu vou fazer eu vou fazer a corrida lá e é isso aí rapaziada projetão civique mano olha isso aqui velho se viqueira top se inscreve curte compartilha deixa aquele lá que monstro satisfação demais contar história desse pai e filho aqui ó e tá aí mais um vídeo top para vocês aí rapaziada tá aí tamo junto bora próximo vídeo